Ora boa tarde, já começámos aqui a produção dos painéis, aqui o meu painel já com as marcações de esquadria tiradas para esforajar o painel. Rumble Points. A nova legimetria descritiva que é sem giro. Se eu ia conferir, é que esquadria se bate um chão. Ora, está perfeito, não mexe mais. Lenny. Lenny vai para a escola. O F2 para isso, sabe? Sim. Ele não importa. Então, todos os caras estão trabalhando. Na construção dos painéis. Eric está supervisando. Temos ali o Eric a supervisionar. Colourinho para achar as esquadrias. Estou esperando o ponto. Agora, aí está. Nunca falha. É da forma como esquadrajamos sempre de forma perfeita os painéis todos. O que é que é que está no restaurante? Na parte do restaurante. Na parte do restaurante. Continuo as despagens manuais. Não é possível haver nenhum tipo de afagadoras, nem máquinas, é tudo tradicional, o gestal tradicional. Estão assinalados. Ok, estão prontos. Aqui está. Um querido amigo de Owen a assustar o rastrador. Grandes mestres. Aqui está o meu liquidificador com a cola doce, a antiga. Será mal que não pode. Aqui está a perfeição. Grande David. Estou plenazinha. Cargo ainda de volta deste painel. A utilização de carvalho da mesma idade do parque. Nós temos sempre madeiras de toques, madeiras antigas. E é assim que se faz. Primeiro deriva-se com água para ser mais fácil para o rastrar. Abre o porro da madeira. E por agora, fica aqui este pequeno reporte e eu vou continuar. Até já. Tchau. Tchau.